Você apoiar um atleta, como que você trabalha, porque você precisa de uma categoria de base, né, e aí você tem dificuldades para incentivos, né, dentro do governo, de patrocinadores, então são várias questões que acontecem ali que você trava o esporte e os atletas de crescerem no alto nível. A gente perde muitos talentos aqui no Brasil, muitos talentos aqui que realmente chegam num nível, você chega, vamos falar de uma criança talentosa, de uma comunidade que está indo muito bem nos campeonatos, 16 anos já tem que trabalhar. Como que vai se sustentar? E aí, como é que você faz? Aí você bota na balança e fala, pô, eu tenho que ajudar em casa, eu não posso mais me dedicar ao jiu-jitsu, né, e nisso aí a gente perde muitas pessoas. Isso é muito triste, mas eu tenho, né, eu estou numa missão aí de realmente organizar o jiu-jitsu com entidades, com credibilidade, para que a gente possa realmente trabalhar junto com o governo, junto com leis de incentivos, leis de incentivo para poder trazer grandes empresas que possam apoiar o esporte, né. Essa também é mais uma missão e um desafio muito grande, porque hoje, infelizmente, o jiu-jitsu, ele tem ainda uma organização muito amadora, que vem de muitos e muitos anos com a mesma pessoa na presidência, e aí fica aquela situação onde os atletas não têm voz dentro das entidades, então o meu objetivo é mudar tudo isso. É trazer o quê? Tá bom, estava tudo errado, mas a gente continua errado? Calma aí, o errado está certo? Vamos aproveitar essa nova geração e mudar e usar o esporte como uma ferramenta realmente transformadora, mas que a gente precisa ter o quê? Credibilidade para angariar novos patrocinadores, grandes empresas, porque uma empresa não vai chegar numa federação e vai falar assim, olha, toma aqui não sei quantos milhões para apoiar o esporte, se a federação não está de acordo com a lei, se tudo não está muito organizado, né, então a gente precisa, e essa nova geração do jiu-jitsu precisa ter voz, com uma comissão de atletas, eu quero realmente deixar tudo profissionalizar, deixar de ser amador, deixar de ser amador, né, para ser uma coisa que uma empresa investe, porque a imagem dela, ligada aos resultados frutíferos do jiu-jitsu, é bom. Exatamente, isso vai beneficiar toda uma comunidade, porque quando você pensa em grandes empresas apoiando o jiu-jitsu, hoje não acontece isso, não tem, hoje você só tem empresas assim bem nichadas, né, de kimono, de fightwear, né, que são as roupas que você veste para lutar, então quando você pensa em grandes empresas, elas só vão entrar dentro do jiu-jitsu quando você tem entidades transparentes que sigam as leis e que aí sim você tem uma estabilidade, né, uma organização para trazer essas empresas. E perspectiva de bons resultados. Totalmente, assim você consegue... O Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil, que patrocina muito, né, eu acho que o Itaú... Caixa. Caixa. Caixa também, eu acho. Sim, a Caixa trabalha muito com esportes, né, e aí você pensa numa empresa como essa, ela olha no jiu-jitsu e ela tem muito receio. Com certeza. Ela olha e fala, poxa, calma aí, 30 anos, o mesmo presidente, não tem transparência financeira, eu vou botar em outro esporte. Então, eu venho com essa ideia, assim, de realmente usar a minha imagem, usar o acesso que eu tenho às pessoas hoje... Para abrir portas para outros. Para mudar a realidade de muitos atletas e para dar para eles o que eu não tive, né, eu, assim, a realidade... Você foi uma lutadora solitária, né? A realidade de um atleta, principalmente uma mulher, é, assim, bem difícil, né, e as pessoas às vezes acham, ah, porque ela é Grace e a família dela tem isso, eu tenho aquilo, e não era a minha realidade, assim, a minha família hoje é muito grande. A gente estava numa situação onde o jiu-jitsu estava muito mal falado no Brasil, e minha família teve que ir para fora do Brasil, né, com o intuito também de divulgar o jiu-jitsu no mundo. Então, a gente ainda estava ali galgando, né, esse espaço, e aí a gente veio numa situação onde, assim, a gente realmente, minha mãe tinha que me ajudar, me apassar, a gente dividir não sei quantas mil vezes. Então, assim, meu presente de aniversário era uma passagem para lutar um mundial de jiu-jitsu, né? Então, a gente foi ali na luta mesmo para poder, é... E tinha muito poucas pessoas, né? Eram poucas meninas na época, né, porque o jiu-jitsu era um ambiente realmente difícil para as mulheres. Elas não se sentiam acolhidas, e um ambiente totalmente machista, onde a maioria dos professores, eles nem queriam as mulheres dentro do espaço. E, ai, que saco, ter que ficar, pô, não posso falar um monte de palavrão, não posso ficar falando aqui sobre a festa que eu fui no fim de semana. Eles queriam um ambiente muito do bar... Clubinho, clubinho dos homens. É, é a barbearia. Que você vai lá conversar sobre assuntos que homens conversam homens, mas que, para um ambiente onde você quer ampliar o número de adeptos para o jiu-jitsu, isso não é... Não favorecia. Não favorecia. Em nada. Exatamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri